Pobre Pikachu, o que aconteceu com você? Não se preocupe, querido. Eu posso te salvar. Caminhonete, reforma. Sim. Bem-vindos ao Hospital Pokémon. Tudo bem. Podemos ir direto para a cirurgia. Vamos ver como está sua cabeça. Desagradável. Você precisa de algo mais alegre e brilhante. Os insetos desagradáveis têm que desaparecer. Tem que se esforçar muito para isso. Mas os resultados valem a pena. Baby, você está brilhando. Que cheiro. Meu Deus. O pulso está diminuindo. Pikachu, não se atreva a recuar. Emergência. Prontos. Outra vez. Não está funcionando. Pensa, Chad. Já sei. Pica. Vem comigo. Quem pode nos ajudar? É Podre Purpurina. Oi, Wednesday. Surpresa. Você gosta de brilho? Eu odeio brilho. Relâmpago. Pikachu, vamos. Funcionou. Agora eu estou furiosa. Tudo por sua culpa. Corre. Quer ver um truque de mágica? Puxa meu dedo. Ok. Assim. Eca. Tanto faz. Sua vez. Vou tentar. Carga elétrica. Isso é realmente muito divertido. Minha cabeça. Quem é esse? Não faço ideia. Ah, não. Eu me lembro dele. Meu Gengar. Meu perseguidor. Ele é perigoso. Não se preocupe. Pikachu. Podemos derrubá-lo. Não podemos, Pica. Sim. O duelo começou. Apresentando os participantes. Charizard. Vai, Charizard. Scorpane. Estou com medo. Que o Pokémon mais forte vença. Vai, Charizard. Onda de Fogo. Scorpane. Ataca. Cuidado. Nossa. Tempestade de Fogo. Estamos acabados. Obrigado por suas apostas. Scorpane. Coitadinha. Eu vou te ajudar. Exame. 80% de queimaduras. Vamos ao trabalho imediatamente. O gel de aloe vera é o melhor tratamento para queimaduras. Vou aplicar uma camada espesa. Qual o resultado? Mas o batimento cardíaco também. Ah, não. Vou tomar medidas extremas. Preciso cultivar cenouras nesse segundo. Mais água. Ah, sim. Funcionou. Colhendo a colheita. O quê? Só isso? Outra tentativa. Plantando. Regando. Ah, não. Foi mal de novo. O que é isso? Nossa. Olha essa colheita. Tomar extrato de suco de cenoura salvará a vida do paciente. Estou de volta. Ah, sim. Quem é um médico incrível? Eu. Scorpone? Ah, não. O que aconteceu com você? Eu não entendo. Fique aqui. Eu já volto. Isso deve bastar. Vou tentar. Sim. Não posso agradecer o suficiente. Você está saudável de novo, Scorpone. Está vendo ele? É a Jigglypuff. Cante. Agora mesmo. Você tem que cantar. Coitada da Jiggly. Temos que salvá-la. Sim. Eu tenho um plano. Disfarce. O que foi? Água. É por conta da casa. Navegação tranquila. 1, 2, 3. Você está livre. Temos que sair daqui. Você. Cadê meu pokémon? A retaliação está vindo. Oi. Vou cantar para te retribuir. Eles estão aqui. Eu sinto. O Charizard. O Charizard. Sopro de dragão. Então o que fazemos? Vamos ver. Uma arma? Como vai servir? Uma dinamite? O Charizard até vai gostar disso. Obviamente. Chiclete super fresco. Eu tenho um plano. O que é isso? Chiclete de fogo? É para mim. Tão fresco? Sopro de fogo. Não está funcionando? Sim. Vitória. Acabou. Eu cuidarei disso. Primeiro vamos limpar todas as coisas bobas da sua mente. Nossa, mas é muito lixo. Eu vou curar você. Você está bem agora. Você me salvou. Valeu. Eu arrasei. A cenoura da justiça. Blaster da justiça. Atinge o alvo todas as vezes. Você está pronto, Chad? Com certeza. Doutor Pokémon está pronto para enfrentar. Desista, Gengar. Esquece. Você está acabado. Briga, briga. Briga, briga. É bom estar preso numa rede, não é? Pelo amor de Deus. Tarde demais. Você pertence a nós agora. Sim. Depressa. Vou fazer um exame. A culpa é do chip. Esse é o truque. Carregando os dados. Hackeando o programa. Ajustando configurações. Ah, sim. Gengar. Você agora é um Pokémon gentil. Uau. Estou nas nuvens. Valeu. Qualquer hora. Ei. Oi, Scorbunny. Todos os pokémons estão saudáveis e felizes. O trabalho aqui está concluído. Terminamos por hoje. Que isso? Aqui está meu kit de primeiros socorros. Ufa. Acho que encontrei. Oh. O que é essa coisa nojenta? Tudo bem. Vamos ver. Que nojo. Ah, sim. É isso. O Pokémon está seguro. Vamos ver. Pikaceli, hein? Ataduras pica. Sim. Doutora, como ele está? Seu bebê está ótimo. Preciso de um momento. Obrigado. Vamos ver o que tem dentro de você, pica. O quê? Um relâmpago? Que loucura é essa? Eu nunca vi isso antes. Oi. Ups. Eu esqueci o monitor. O quê? Quem é você? Eu vou deixar você sozinha. Vamos tratar de você, pica. Eu tenho um gás e do pica. Vamos enfaixar você. Você é uma múmia pica. Vamos continuar. Prontos? Ah, não. Meu paciente está assado. É uma causa perdida. Ah, eu já sei. Tem um mini pikachu aqui dentro. E ainda pode ser salvo. Está aí. Sim. Você está bem. Entra no banho. Aqui está uma bomba de banho. Vamos esperar. Minim pica. Sua câmera de pressão está pronta. É muito aconchegante. Deite-se, pikachu. Você vai ficar bom logo. Está funcionando. Parece que acabou. Oi, bebê. Você cresceu. Pica, pica. Pikachu, você voltou. Olha o que eu encontrei. Pisca, pisca. Vamos colocá-la em nossa ambulância. Para a direita. Não, para a esquerda. Não, mais para a direita. Aqui. É isso. Qual o problema? E esse silêncio? A bateria poderia estar morta. Só um segundo. Vai funcionar agorinha. Sim. Bom trabalho, pikachu. Ah, não. Eu vou devolver tudo. Cadeia, não. Aqui está tudo que eu roubei. Eu me rendo, por favor. É só ouro. Tudo bem. Pode ir. Tchau, tchau. O que mais tem aqui? Ah, o chiclete é meu. Hum. Um adesivo para você. Minha bênção, o masticado. Hum, o adesivo vai ficar comigo. Belo item de decoração. Isso mesmo. E tem mais. Aqui. Adesivos para você. E todos os chicletes para mim. Tchê, para onde você está indo? Levado pelo vento. Eu vou decorar a caminhonete. Pronto. Muito lindo. Ah, socorro. Ai, minha cabeça. Passa um desejo, Psyduck. Parabéns para mim. Ah, eu estou tão sozinho. Coitado do Psyduck. Ah, não tão alto. Fala baixo. Oh, oh. Psyduck, bebê. Sinto muito por você. Você não vai se safadear essa sua palmeira amavada. Palmeira está tentando se vingar. Estamos prestes a ver o que há de errado com você. Oh, não. Um ferimento na cabeça como resultado de um ataque de coco. O que deu eu fazer? Gostaria que alguém me desse uma dica. Uma mensagem. Vamos usar um band-aid. Sim, um band-aid. Mano, foi você que me deu essa dica? Muito obrigado. Ei. Uh. Ai. Minha cabeça. Isso é pra você. Sim, mas primeiro, coloca o capacete. Um capacete pra mim? Chega de ferimentos na cabeça. Minha cabeça. Ah, foi mal. Aqui está seu presente de aniversário. Obrigado. Que isso? Ah. O que parece, Charmander está maluquinho. Olha os olhos dele. Ele deve se acalmar o mais rápido possível. Entra no carro, cara. Não queima nada. Por favor. Muito bem, Psyduck. Oi. E deixa isso aí. Você. Para. Não faça isso. O quê? Um mini Charmander? Meu bebê. Então era isso. Que adorável. Eu tenho também um... Eu também tenho um mini Pokémon. É hora de decorar o interior da minha picape. Psyduck? Você gostou desse volante macio? Ah, sim. Eu sugiro dar um chá calmante para o Charmander. Não. Precisamos de mais chá. Hum, chá. Que relaxante. Bela jogada. Um banho relaxante para o Charmander. Não se esqueça dos tapa-olhos. E uma massagem suave. Até me deixa calmo. E aí, Charmander. Tá se sentindo bem? Incrível. Isso me ajudou a relaxar. Ah, não. Minha cabeça. Não. Outra bola de fogo. Olha. Nossa. Que lindo. Minha pobre cabeça. Esses fogos de artifício são incríveis, Charmander. Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau. Eu tô com dor de cabeça. Minha bolança de Pokémon é incrível. Tá me mandando mensagem. Uau. Tantos Pokémons agradecidos. É o mínimo que eu posso fazer, pessoal. Ah. Meu turno acabou. Tem que ir. Pikachu. Eu escolho você. Pikachu. Mostra ele. Meu Pokémon é mais forte. Vai, Snizzle. Pikachu. Meu amigo leal. Você tá ferido. Não. Eu vou te salvar. Cadê a máscara de oxigênio? Achei. Respira, amigo. Ah, não. Sua carga tá acabando. Qual é a saída? Dez minutos pra que a bateria acabe totalmente. Não vou deixar isso acontecer. Vou encher a banheira com ovos de galinhas chiques. Tenho certeza que você vai adorar. A última gema. E o banho está pronto. Pikachu. Vai. Squall. O que tá acontecendo? Sou um ovo Pikachu? Que legal se tu precisa pegar meu Pokémon dele. Vou bater um pouquinho aqui e aqui. Ah, sim. Tá saindo. Pikachu. Tô tão feliz em te ver. Pikachu. Tudo pronto. O nível de carga tá subindo. Eu consegui. Eu tenho que colocar a bateria de volta onde ela pertence o mais rápido possível. Temos que correr. Tudo pronto. Um band-aid. Sim. Eu consegui. Pikachu. Ah, não, amigo. Não me deixe. Eu te imploro. Ah. Ah. Diz. Pikachu, não. Eu não vou desistir. Prontos. Ah, Pikachu. Você tá viva. Deu certo. Pica, pica. Pikachu. Tô no topo do mundo. Ai, Pikachu. Pikachu. Foi um pouco demais. Não foi minha intenção. Foi um acidente. Tem que ir. Pikachu está de volta. Que sorte. O batimento cardíaco do Psyduck se foi. O que eu devo fazer? Tive uma ideia. Carga elétrica. Não me decepcione. Sim. Você conseguiu. Pica, pica. Maninho, você passou por um monte de remendos difíceis. Eu costurei a pata. Muito bem, Pikachu. O que é isso? Isso é horrível. Ferramentas? Vou tentar limpar toda essa bagunça. Eu ajudo. Obrigado. Ah, que fofo. Pica, pica. Pikachu. O quê? Isso é delicioso. Quer um pouco? Tomei em outro lugar. Bolha de ar. É isso aí. Tô toda coberta de bolhas. Pronto. Vou encher o espaço vazio com uma bolha de ar. Assim mesmo, o Psyduck está pronto. Só preciso costurar. Pikachu, ajuda. Salvamos o Pokémon. Sim. Por favor. Mostre uma gentileza para um Pokémon faminto. Que generoso. Obrigado. Dinheiro fácil. Vou ficar com isso. Mas são minhas moedas. Devolve. O quê? Um Pokémon em apuros. Parada. Temos que ajudar. Você tá bem? Eu tô me sentindo mal. Pobre Charmander. Já chega. Vamos levar ele pro hospital. Charmander. Vamos preparar um banho calmante pra você. Você vai ficar obcecado com esse sabonete. Cortá-lo em cubinhos. Assim ele dissolve na água mais rápido. Eu ajudo. Mais sabão significa mais espuma. Podemos acelerar as coisas. Vamos acelerar as coisas. Ralando o sabão. Bala de canhão. Vai. O banho tá pronto. Cadê o Charmander? Seu banho tá esperando. Vamos te dar uma boa esfoliação com o Bush e você vai ficar novinho em folha. Funcionou. Toca aqui. Vou fazer você ficar fofo em um minuto. Você gosta de salões de beleza? Eu sou louco por eles. Vamos começar com a maquiagem. Cílios grossos de estar com a cor dos olhos. Agora, lábios. Olha como eles ficaram gordos. Legal. Como diabos eu trago você de volta à vida? Nada parece funcionar. Duh, claro. Um beijo é um remédio sólido. Atenção. Ah, não. Esse beijo tem que ser meu. Pikachu, não se envolve. Ou vou te mandar pra sua pokebola. Aqui vai. Beijo. Charmander. Oi. Você me salvou. Uau. Quer ser meu pokémon? Sem chance. Aqui não. Ei, você. Vamos ver quem é mais forte. Estou pronta pra uma batalha. Ai. Ai. Que luta feroz. chamando. Eita, chu. Você quase me acertou com um raio. Eu me pergunto quem vai ganhar. O que eu não vai fazer mal? Água. Aí está você. Água com um impulso de energia. Ah, não. Muita energia pra só um pokémon. Chega. Pikachu, entra na pokebola. Muito melhor. Próximo. Charmander. Você vai pra pokebola. Que comece o torneio. Pikachu, eu escolho você. Pica, pica. Oh, Pikachu. Você até é fofo. Amamos você. Por que estou deitada num campo? Ah, Wednesday. Você é melhor. Te amamos. Ash? Ash? Eu também te adoro, Wednesday. Por que as pessoas estão loucas pela Wednesday? Por que eles não me amam mais? A Wednesday voltou. Estou cansada de você. Eu nem gosto dela. Por que ela é popular? Tem sempre um bichinho do lado dela. Eu já sei. É o que eu preciso. Coisa. Aí está você. Peguei. Solta minha mão. Qual o seu problema? Ups. Isso mesmo. Eu preciso de uma armadilha de loção. Agora vou montar uma isca bem bacana. Te espero, Coisa. Vamos lá. Minha loção favorita. Sim, peguei. Você não pode fugir agora. Coisa. Você tem que me transformar na Wednesday. Eu quero ser como ela. Ficou claro? Ok. Não há problema. Onde estou? Eles fazem experimentos aqui? Quem é você? Eu sou o Dr. Frankenstein. Posso transformar você em qualquer pessoa. Vamos começar a cirurgia. Tudo pronto? Não. Por favor, não. Esse é o rosto que você está procurando? Não, não, não. Cadê a paciente? A cirurgia acabou. Vamos para casa, Pika. Aqui. Limpa seu focinho. Obrigada. Aqui vamos nós. Quanto mais escuros os olhos, melhor. Vamos fazer a tampa inferior do Pika. Lábios escuros. Vamos torná-los ainda mais escuros. Vamos destacar as maçãs do rosto. Eles devem ficar como os da Wednesday. Vamos ver. Deu certo. Eu claramente não pareço mais o Pikachu. Obrigado, obrigado, obrigado. Calma, Pika. Vamos trocar o guarda-roupa. Ah, não. Wednesday não usa amarelo. Eu não tenho absolutamente nada para vestir. Ups. Ah, sim. Tudo ficou preto. Posso colocar qualquer vestido. Qual o problema? Roupas. Onde vocês vão? Queimou tudo. Ei, coisa. Está se refrescando no banho enquanto eu estou sofrendo? E se eu levar suas luvas favoritas? Não vai ficar legal. Qualquer coisa menos isso. Eu faria o que você quiser. Vamos costurar um vestido novo para você. Ok. Tem certeza que sabe costurar? Gostei muito mais desse vestido. Muito obrigada. Qualquer coisa para você, amiga. Pulvas de borracha serão úteis. Um pouco de óleo para alisar o cabelo. Então meu cabelo ficará macio como a seda. Uh. Estão lindo. Duas tranças perfeitas. Houston, temos um problema. Como escondo meu rabo amarelo? Tenho que decorá-lo. De que cor pintamos? Vamos ver. Não, não, não. Passo difícil. Esse tom é perfeito. O que fazemos com as orelhas? Elas também precisam de um retoque. Tive uma ideia. Vamos torrar as orelhas até eu ter uma crosta escura. Então, e aí? Mal posso esperar para que esteja tudo pronto. Ah, sim. As orelhas têm um tom escuro perfeito. Preciso de lentes. Uau. Há muito por onde escolher. Quanto? Um Pokémon pobre não pode pagar isso. Eu nem tenho emprego. Uh, aqui está uma boa ideia. Telefone, você pode me ajudar? A operação da aquisição de lentes está ligada. Está aqui, minha lente. Eu posso ver bem. Uau. O Wesley e eu somos como gêmeas agora. Somos duas ervilhas e uma vagem. Não. Você ainda não parece a Wesley. Tira esse sorriso da cara. Ela está sempre brava. Ok. Passando para o plano B. O que é isso? Coisa. Não foi nosso acordo. Bom, dá para ficar exatamente como a Wednesday. Ah, tão bom. E faz cócegas. Ah, que fofo. Gatinhos são meu ponto fraco. Chega. Não aguento mais. É uma sobrecarga de fofura. Coloca de volta. Não, só porque bola está em perigo. E você está tacitona. Ótimo. Esse é o rosto que estamos procurando. Segura os cantos dos lábios. Ah, sim. Seu Wednesday é um trabalho duro, boneca. Sim, entendi agora. Ih, calma. Meu rosto todo já está queimado. Ups, foi mal. Aqui, toma um pouco de creme para queimaduras. Tenha um bom dia. É isso. Estou pronta para a fama. Quase pronta. Mãe, que assustador. Me abrace. Abraços gratuitos. Qualquer voluntário. Vamos lá. Ei, por que eu tenho tanta dificuldade para me tornar popular? Afinal, o que há de tão especial na Wednesday? Olá. Quer ser minha amiga? Ah, sim. Nossa, eu sou o mesmo de novo. Você é um pokémon tão fofo. Você está ótimo. Eu te amo, Pikachu. Obrigado por me apoiar, minha nova amiga. Já chega, né? Pikachu, eu estive procurando por você em todos os lugares. Temos que ir. Boa sorte, Wednesday. Até mais. Eu adoro brincar com carros. O que é isso? Uma caminhonete abandonada. Como é que eu sempre quis? Uau. Mas está errado. Felizmente, posso consertar rápido. Primeiro, vou me livrar do lixo. Nossa. Bebê Pichu. Aguenta firme. Você está bem? Ele mal respira. Tenho que salvá-lo. Vou usar o caminhão para isso. A sujeira desapareceu. Podemos começar a reforma. Pronto. O caminhão se transformou num hospital Pokémon. Eu sou a médica Pokémon chefe. Pichu, espere. Tudo vai ficar bem. Vou preparar um banho curativo para você. Muitos mentos. Enchego com refrigerante. Isso o colocará de pé rapidamente. Pronto. Você está limpo e fofo de novo. A seguir, restauraremos a função cardíaca. Corte. Vamos verificar esse coração. Oh, está quebrado mesmo. Não é grande coisa. Tem um coração sobrante. Lindo e amoroso. Agora sim. Costure com cuidado. Hora de uma carga elétrica. Não está funcionando. Pessoal, aperta o botão de curtida para reviver o Pichu. 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 Você voltou. Valeu. Conseguimos. Fica. Depois de todo o trabalho feito, relaxar na praia é a coisa certa. Acabou. Meu brinquedo sumiu. Eu nunca vou encontrá-lo na areia. Você acalma. Eu vou te ajudar a encontrar esse brinquedo. Eu sou muito boa nisso. Espera. O detector de metais acertará na tarefa. Está aqui. O brinquedo está por aqui. Primeiro areia. Aqui está o brinquedo perdido. Vou te limpar. Respiração artificial. Retirando todo o excesso de água. Vamos lá? Mais uma vez. A seguir vamos nos livrar dos vermes nojentos. Vamos limpar você muito bem. É isso aí. Uau. Oi. Oi. Eu sou uma adultora. Eu te salvei. Sua dona está por ali. É a Jazz. Um telefone? Ah, não. O que é isso? Diz alguma coisa. Ei. Você leu o que dizia na tela? Meu hospital vai render muito dinheiro. Bem-vindos à inauguração. Opa. Cadê a multidão? Ah, ninguém veio. Oi. Garota dos brinquedos. Que ideia ridícula. Cães bravos? Não tenho medo deles. Esse cachorro é maluco. Por favor, faça algo sobre isso. Farei o meu melhor. Cadê meu kit de costura? Ao trabalho. Linha. Agulha. Costurando. Vamos cruzar os dedos. Vai funcionar. Pronto. Sua Kiri agora é uma sereia. Uau. Que maravilha. Ei. Você está viva. Claro. Ei, Pikachu. A propósito, eu aceito o dinheiro. Obrigada pela sua ajuda. Fique com o troco. Uau. Valeu. Volte sempre. Assistente. Obrigada. Braçadeira. Estetoscópio. Não me interrompa. Estou quase pronta. Ah, sim. Um sanduíche mais perfeito. Ei. Você tem que me ajudar. É urgente? Ah. Com certeza uma emergência. Espero que ela possa ser salva. Farei tudo o que eu puder. Que loucura é essa? Por que ficou tão sujo? Primeiro vamos lavar você bem. A cabeça precisa ser substituída. Vamos ver. Isso aqui é muito grande. Esse é um ajuste perfeito. Vai ficar bem. É o que eu achei. Até aí tudo bem. Podemos comer? Papel de bala? Vocês sabem que jogar lixo é errado, não é? Vou usar a embalagem de bala para fazer sapatos novos. Cobrindo os pés com argila aérea e adicionando uma plataforma alta. Pronto. O que fazemos a roupa? Eu já sei. Uma luva velha. Corte o excesso. Temos um vestido. Mas para onde você deve ir? Espera. Enquanto isso, vou suprar bolhas que não estouram. E fazer um sofá com elas. Sente-se e vamos começar a sessão de fotos. Sorria. Você tá linda. A boneca voltou melhor do que nunca. Uau. Incrível. Isso deve ser mágico. Para com isso. Obrigada. E aí. Aqui é a ambulância pica. Estou a caminho. O que aconteceu? Tem alguém ferido? Meu miau tá preso numa árvore. Entendo. Vou te ajudar. Pica, seja corajosa. Vou conseguir isso. Eu tenho medo de altura. Mas o chão tá uns 10 centímetros abaixo. Você tá certo. Tem um novo plano. Você vai pegar o miau. E eu vou calcular a trajetória da queda. Fica bem aqui. Aqui é melhor. Vou tentar tirar o miau do galho. Ele vai cair direto na rede. Vamos lá. Tá caindo. Ups. Já volto. Fica aí. Vamos ver se você sobreviveu à queda. Por que você não caiu nas patas como todos os outros gatos? Raio X. Algumas fraturas, mas não é grande coisa. Eu sei como colocar um gesso. Primeiro, vamos fazer um curativo bem bom. Enquanto está se firmando, um banho curativo seria uma boa ideia. Refrigerante. Miçangas. Slime. Só mais um pouco. O tempo acabou. Removendo o gesso. Sim, você está saudável. Nós devemos ir. Olha, seu miau. Ele caiu direto na rede. Como eu disse. Obrigado. É o mínimo que eu poderia fazer. Você é muito generoso. Tão perto. Estamos chegando lá. Atenção, Jigglypuff. Não. Belo Coco. Jigglypuff. Oh, não. O que eu fiz? Como posso ajudá-lo? Por favor, salva meu Pokémon. Meu Deus. Que plano. Na verdade, eu tenho uma ideia. Jiggly, vamos nos livrar das porcarias como primeiro passo. Quando você comeu tudo isso? Você precisa de alimentos saudáveis e nutritivos. O que é isso? Poção de... Receita de poção de cura. Precisamos pegar todos os ingredientes. Detetive Pikachu está no caso. Ei, acho que eu tenho o primeiro ingrediente. Sorte é minha. É um salva-vidas. Eu só preciso de uma bomba. É um começo. Deve haver um segundo ingrediente por aí. Tá aqui. Brilhe. O que eu precisava. Por último, mas não menos importante. O que ela tá fazendo? Pronto. Poção mágica. Consegui. O caminho está livre. Jigglypuff se prepare. Poção. Purpurina. E uma bomba. Tô rezando pra funcionar. Sim, funcionou. O Jiggly está de volta. Obrigado, doutora. Você é demais. Ah, sim. Nós o perdemos. O pobre sanduíche é inaproveitável. Por quê? Doutora, nos ajude. Salve nossos brinquedos. Ok, vou ver o que eu posso fazer. Ai, as coisas estão parecendo realmente trágicas. Vou começar com o Sonic. Dando uma boa lavada. Mostrando as peças perdidas de volta. Também devemos salvar o Pikachu dos insetos. Limpando bem o pelo. Que reforma. Viga. Seu brinquedo está saudável de novo. Meu. Não, é o meu. Do Volve. Claro que não. Chega. Parem com isso. Eu tenho uma ideia. Esse uniforme é pra vocês. Agora vocês podem brincar juntos e não brigar. Pagamento por guardar o brinquedo seria legal. Acho que poderíamos pagar. Valeu. De nada. Tchau. Eu tenho um cofrinho cheio de dinheiro. Em que devo gastar? Eu tenho uma ideia. A pizza estava tão boa. Mas eu comi muito. Pikachu, para de brincar. Temos que ir. Só um momento. Já vou. Funcionou. Uma última fatia de pizza. Tão bom. Espera aí. Ah, não. Pikachu, você nos deixou muito cedo. Tô com sono. Pobre Pikachu. Chega. Tenho que acordar nesse segundo. Antinep, para o trabalho. Uau. Sim. Estou forte e cheio de energia de novo. Pitar. Pitar. Ah, um zumbi. Sem sono. Socorro. O que houve com eles? Zumbi. Cérebros. Então, o que fazemos? Os zumbis estão por toda parte. Diglipa. Abre. Se afasta. Eu não tô aqui. Já sei. De jeito nenhum. Estou a caminho. Agora você pertence a mim. Não. Ufa. Eu sonhei tudo isso. É hora de se livrar de todo o lixo e limpar esse lugar. Meu livro de como curar pokémons. Sim. É hora de transformar sua caminhonete em um hospital. Tô com pressa. O tempo tá acabando. Aqui estão as poções de cura. Tudo que eu preciso fazer é me trocar. Estou pronto. Vamos lá. Vamos colocar o show na estrada. O que diz o livro? Sim. É isso? Só um pouquinho. Ups. Cometi um erro. Eu acho. Tipo... Duh. Eu misturei os ingredientes com toda essa correria. Preciso de uma poção diferente. Tentando novamente. Funcionou. O problema é que você tem que colocá-lo em uso. Nada além de um puro milagre pode salvar essa maçã. Ou o meu antídoto. Funcionou. Ah, sim. Precisamos de outro teste. Vou experimentar sozinho. Vamos ver se o antídoto aguenta. Sim. Funcionou. O experimento foi um sucesso. Isso vai ser ótimo. Ei. Que barulho é isso? Jigglypuff? Meus ouvidos. Ai. Já chega, Jiggly. Fim do jogo. Tá na hora. Preparado a arma. Funcionou. Sim. Jigglypuff. 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 Prepare-se para ser curado. Ups. Que sem energia. Jigglypuff. O antídoto funcionou. Não se preocupe. Eu vou curar você. Por onde eu começo? Vamos ver o que está na sua cabeça. Que diabos é isso? Que nojo. Tanto faz. Vamos ver o que interessa. Vamos limpar tudo muito bem. E dar a você um cérebro totalmente novo. Vou usar slime rosa. A seguir vou estourar uma bolha. E apimentar tudo com glitter. Um bisturi. Tudo bem. Fatiando. Derramando. A parte mais importante. Um cristal mágico. Ativar. Um pouco de paciência. Tudo pronto. Sim, eu consegui. O novo cérebro para o Jigglypuff está pronto. Missão completa. Ah não. O pastor sumiu. Música favorita? Eu tenho que cantar. Não fez muito. Pessoal. Cantei suas músicas favoritas para ajudar o Jigglypuff. E não deixem de comentar abaixo o nome da música. Valeu. Jigglypuff. Jigglypuff. Você tá de volta. Funcionou. Obrigado. Tem alguma coisa nos arbustos! Ali, tá se movendo! Chad! Olá! Oi, Pikachu! Pokémon gostoso! Vampiro, você não vai fugir! Sim! Outro Pokémon! Toma isso! Ataque de bone e sabão! Socorro! Ele desmaiou! Ah, sim! Vou buscar o Pikachu! Eu cuido do vampiro! Fique aqui! Estou pronto! Traga o paciente! Pikachu, eu vou te salvar! Os dentes têm que ir embora! Assim como as asas! Agora, vamos carregar! Vamos ligar! Qual o problema? O que não está funcionando? Vamos lá! Entendo! Não podemos ir a um lugar nenhum sem curtidas! Pessoal, apertem o botão de curtida para ativar as baterias! Vamos recarregar o Pikachu juntos! Sim! Está funcionando! Valeu! Eu! Ché, precisamos fazer algo a respeito dele! O hálito dele é muito pendorento! Oh! Espera aí! Um tratamento de escovação de dentes é obrigatório! Pronto! Justo! Desculpa, não há outro jeito! Serei rápido! Eca, que nojo! Você não escova seus dentes há um bom tempo! Felizmente, eu posso consertar isso! Pronto! Uau! Muito obrigado! Aqui! Espero que isso te acalme! Uau! Eu nunca ganhei um buquê assim! Lindo! Tão gentil na sua parte! Que isso? Estou indo! Eu vou mordê-la! Não! Fica calmo! Sou médico, posso te ajudar! Eu botei um ovo! Que adorável! Comida! Não, não! Precisamos ajudá-lo! Eu conheço um jeito! Se afastem! Xô! Não tenho ideias! Desculpa! Eu me emocionei! Vou tentar ajudar! Jiggly! É um talento natural! Funcionou! Meus bebês são quatro! Tão delicioso! Como você ousa ameaçar meus filhos? Eles são Zayduck, Kaiduck e Maiduck! Como chamamos o quarto? Alguma ideia? Pessoal, inventem o nome para o quarto patino e comentem abaixo! Valeu! Jigglypuff, sentiremos sua falta! Fique! Eu vou fazer uma turnê mundial! Uau! Boa sorte! Tchau! Uma mensagem? Pokémon Cubo é um doente detectado! Estou correndo para te ajudar! Pokémon, cadê você? Ah, sim! Que bom! Vou te pegar antes de você perceber! Vamos lá! Ups! Vampiro! Me salva! Encaixou! Ah, não! Ela também é uma vampira! Inacreditável! Vampiro Miau! Que diabos! Não tem que correr! Ufa! Consegui! O quê? Ah, não! Te peguei, vampiro! Não se preocupe! Eu cuido de você! Afinal, eu sou um médico Pokémon! Hum! Vamos preparar o caminhão! Uma cirurgia requer um banho com água limpa! Mais! Agora, luvas! Estão desconfortáveis! De que foi essa ideia? Máscara, óculos e pronto! Vou deixar a Pokéball na água! E começar a fazer gelatina! Misturando os ingredientes e recheando as forminhas com líquido! Temos criaturas marítimas! Uh! Eu as solto na água! Nadem! Sim! Funciona! Que bom! Você tá curada! Odeio água! O velho Kibono está de volta! Ótimo! Uhum! Ah, uma ótima ideia surgindo na minha cabeça! Olha! Parece um plano! Vamos transformar o caminhão num poké hospital! Ah, sim! Teremos abufadas macias nas paredes! E adesivos fofos por toda a parte! Quanto mais Pokémons, melhor! Uau! Haverá uma mesa no meio! Aqui é onde as poções irão! Tudo pronto! Vamos trocar pokémons por perto! Ups! É o Pikachu! Então? Eu tô confuso! Vamos ao que interessa! Kibono pro outro lado! Tô indo! Tenho certeza que esse é o local! Mas eu não tô vendo o Pikachu! Uma pokébola! Com asas de morcego! Temos que pegá-la! Aí! Precisamos ir mais rápido! Que bom! Vai pegar! Te peguei! Vampiro! Eu tô com medo! Vampiros são assustadores! Eu tô sozinha nessa! Pikachu adormeceu! Que bom! Para o hospital! Pikachu! Nós vamos te salvar! Primeiro abandonando as asas assustadoras! Pronto! Agora... Os dentes! Pronto! Vamos tirar essa capa! E aí podemos passar pra cirurgia! O coração do vampiro malvado será substituído por um coração amoroso de Pokémon! Algo deu errado! O pulso sumiu! Ah não, Pikachu! Estamos perdendo ela! Pessoal, precisamos da sua salvação! Aperta um botão de curtida pra salvar o Pikachu! Pika! Você voltou! Ah, sim! Conseguimos! As ferramentas e as baterias estão aqui! Podemos começar a consertar os piscas! Oi! Baterias? Eu amo isso! O que ela tá fazendo? Lush? Não! Eu preciso das baterias! Fica fora disso! Mas é tão difícil de resistir! Ah, são minhas! Tô me sentindo mal! Pikachu! O que foi isso? Pikachu! Ela precisa de ajuda! O que foi isso? Que cheiro é esse? Alguém precisa de um banho! Tive uma ideia! Bolhas de sabão! Muitas! As bolhas são a melhor coisa de todas! Funcionou! Limpamos o Pikachu! E se você se refrescar também? Não tenho ideias! Alto e claro! Nenhum único Pokémon vampiro por aí! Ei! Fica acordado! Isso! Só vendo coisas! Que barulho é esse? Tem que verificar! Quem tá aqui? Saia pra lutar! Ei, ninja! Alguém plantou um ovo! Cuide disso! Mas como? Eu tenho uma ideia! Quase deixei cair! Um livro de peitiços mágicos! Tava por aqui! O ovo deve ser incubado! Não tem outro jeito! Tiago, o que você tá fazendo? Acorda! Tchau! Tchau!